Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia 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 Vamos aí então mais uma apresentação Do coral da melhor idade da FUNCAP Na casa de Dona Nevinha No bairro Aparecida nesta segunda-feira 18 de dezembro de 2017 Para você do blog é Posterpaulomaciel.blogspot.com Facebook.com A próxima música chama-se Natal de Jesus Nós temos feito o Natal de Jesus Ou o Natal de Papai Noel O nosso amigo secretário lá O que você acha? O Natal é de Jesus ou tem sido do comércio? O que a gente só vê O Natal é de Jesus